Olá, eu sou a professora Tachane Tereza, esse é o canal Tempo de História, e hoje eu vou falar 10 curiosidades sobre o México. Na verdade são um pouco mais de 10 curiosidades, mas selecionei 10, e geralmente eu trato as minhas aulas iniciais, meio como uma introdução aos estudos da história do México, porque infelizmente nós brasileiros sabemos pouco sobre o México, e sobre os nossos irmãos latino-americanos de um modo geral. Vamos à curiosidade número 1. O nome oficial do México não é México. O nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos, mas é claro, ninguém fala, ah, vou aos Estados Unidos Mexicanos. Todo mundo utiliza a palavra México para se referir ao país, assim como o Brasil já foi Estados Unidos do Brasil. Lá no início da república, quando o Brasil deixou de ser o império do Brasil, lá em 1889, o Brasil também se chamava Estados Unidos do Brasil, isso até por volta de 1968, período da ditadura, e hoje nós temos o nome de República Federativa do Brasil. Apesar de já termos outros nomes, como Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Pindorama, o nome que os povos originários, os indígenas, utilizavam para se referir ao território que hoje é o Brasil. Lembrando que Pindorama é uma palavra na língua tupi, na língua indígena, que significa terra das palmeiras. E falando de origem indígena, isso nos remete à nossa segunda curiosidade. E a nossa curiosidade número 2 é sobre qual é a origem do nome México, o que significa a palavra México. Existem algumas explicações a esse respeito. Tem uma explicação que diz que México, na língua indígena Nahuatl, significa lugar dos mexicas. Outra explicação diz que México vem de uma planta, uma espécie de um agrião, chamado Mexinxin, que crescia na região ali do lago Texcoco, que os mexicas, eles consumiam para sobreviver no período que eles se estabeleceram ali. E uma auto explicação diz que a palavra México vem de uma palavra Nahuatl, que significa centro da lua ou umbigo da lua. Então, fazendo essa junção, significaria centro ou umbigo da lua. Mas, diante dessas explicações, o fato é que a palavra México é de origem indígena. E ainda falando de origem indígena, isso nos liga à nossa terceira curiosidade. A influência indígena aparece inclusive na bandeira do México. No brasão, a imagem central da bandeira do México é uma representação de uma lenda asteca, um mito de fundação da cidade de Tenochtitlán. Reza a lenda que o líder dos mexicas, que são os astecas, teria tido uma revelação num sonho e teria recebido uma mensagem do deus da guerra dos astecas, o Itzilopochtli, sobre onde eles deveriam estabelecer a sua cidade, a cidade de Tenochtitlán, depois de eles terem deixado a sua cidade de origem, a sua cidade natal, chamada Aztlán, que hoje seria o estado de Nayarit, lá em 1325. Então, segundo essa lenda, o líder dos mexicas saberia o lugar ideal para a fundação da sua cidade, da cidade de Tenochtitlán, quando ele avistasse a seguinte cena. Uma águia pousada sobre um cacto, chamado Nopal, devorando uma serpente. E assim, então, foi fundada Tenochtitlán. Assim, para os mexicas antigos, essa cena seria bastante simbólica, porque a águia representaria a força do sol, já a serpente representaria a terra. Então, essa cena da águia devorando a serpente seria a união de duas forças vitais, somando-se a esse quadro também a representação do cacto, que além de ser uma planta típica da vegetação mexicana, era o alimento que os indígenas consumiam no período pré-hispânico. E ainda falando sobre a bandeira mexicana, existem também algumas explicações acerca das cores. Há uma explicação que diz que o verde representaria a esperança, o branco a união do povo mexicano, e o vermelho o sangue dos heróis nacionais. Uma autoexplicação diz que o verde seria a independência do México em relação à Espanha, o branco a pureza da religião, da fé católica, e o vermelho a união do sangue europeu e americano. Uma outra explicação também para as cores da bandeira, é que ela teria tido inspiração numa ave, originária da Serra Zongólica, segundo uma versão apresentada pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Uma ave, chamada Coal-Totol, que traz essas cores na sua plumagem. Na cabeça, predomina o verde, um colarinho, na cor branca, e no peitoral e na barriga, a cor vermelha. Assim, as cores dessa ave teriam sido utilizadas pela população daquela região da Serra Zongólica para confeccionar um estandarte durante o processo de independência do México, lá em 1810. A bandeira da Serra, que passaram a ser as cores oficiais da bandeira do México. E confesso que das versões da explicação das cores, essa versão da ave é a que mais eu simpatizo. E ainda falando da origem indígena, da influência indígena no México, vamos à nossa quarta curiosidade. Você sabia que das três grandes civilizações pré-colombianas que a gente costuma estudar nas aulas de História, duas das três viveram na região que hoje é o México? Sim, os maias e os aztecas. Os maias viveram na região ali da península de Yucatán, estendendo-se até a América Central, e o seu esplendor foi por volta de 200 a 900 d.C. Já os aztecas, que são os mexicas, viveram na região mais central do México, onde construíram a capital do seu império, Tenochtitlán, em 1325, sobre o lago Texcoco, e hoje é a capital do México, a cidade do México, e viveram ali até 1521. Lembrando que os aztecas se chamavam de mexicas, Mas, comumente, a gente se refere a eles como aztecas, porque pesquisadores, ao encontrarem registros de uma lenda que dizia que os aztecas teriam vindo de um lugar mítico chamado Aztlan, então eles passaram a chamar aquele povo de aztecas. E já os incas, eles não são um povo meso-americano, eles floresceram na América do Sul, principalmente na região da Cordilheira dos Andes, então eles são um povo andino, e uma de suas principais cidades, a cidade de Machu Picchu, fica atualmente em Cusco, no Peru. E falando de aztecas, vamos à nossa quinta curiosidade. Vocês sabiam que a cidade do México foi erguida sobre a capital dos aztecas, Tenochtitlán? Como acabei de falar, rapidamente, a cidade do México, que é a capital do México, ela foi erguida, foi edificada sobre as ruínas de Tenochtitlán. Após a vitória dos espanhóis, o processo da guerra de conquista, que começou desde a chegada da expedição de Hernán Cortés, em 1519, e até a vitória dos espanhóis, em 1521, os espanhóis, então, edificaram a sua colônia, a Nova Espanha, sobre a antiga capital dos mexicas, uma clara demonstração de subjugação muito típica dos povos europeus, reafirmando, assim, a subjugação dos mexicas, os aztecas, que haviam formado um poderoso império de guerreiros. Ainda hoje, é possível ver as ruínas, os resquícios, daquilo que havia sido a cidade de Tenochtitlán, como, por exemplo, o templo maior dos aztecas, na cidade do México. E falando do domínio espanhol, isso nos liga à nossa sexta curiosidade. O México é o maior país de língua espanhola do mundo, com cerca de 120 milhões de nativos falantes do espanhol. Língua trazida pelos colonizadores. E, às vezes, pode parecer um pouco contraditório, como o México tem mais falantes do espanhol do que a própria Espanha. O México é bem maior do que a Espanha, ele tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Espanha só tem 506 mil quilômetros quadrados. E o México tem uma população de cerca de 126 milhões de habitantes, enquanto a Espanha tem cerca de 47 milhões de habitantes. Contudo, além do espanhol, no México são faladas mais de 60 línguas indígenas. Aproximadamente 68 línguas indígenas e mais de 100 dialetos derivados dessas línguas. E dentre as línguas indígenas se destacam o Náhuatl, o Maia e o Zapoteco. E no Brasil é muito diferente. Aqui a gente tem mais de 305 etnias indígenas diferentes e mais de 274 línguas indígenas faladas. E falando sobre extensão territorial, vamos à nossa sétima curiosidade. O México está localizado na América do Norte. Sim, na América do Norte. Juntamente com os Estados Unidos e Canadá. Às vezes, pela proximidade cultural do México com os outros países latinos, as pessoas acham que o México faz parte da América Central ou até mesmo da América do Sul. Mas não. O México faz parte da América do Norte. Mas isso quando falamos de localização geográfica. Porém, quando falamos da questão histórica e sociocultural, o México faz parte da América Latina. Aí sim, junto com os demais países latinos da América Central e da América do Sul. E culturalmente, o México não faz parte da América Anglo-Saxônica, onde estão os Estados Unidos e Canadá. E lembrando da localização geográfica do México, o México ao Norte faz fronteira com os Estados Unidos. Ao Sul ou Sudeste, ele faz fronteira com Guatemala e Belize. E é banhado por dois oceanos ao mesmo tempo. Ao Oeste, o Oceano Pacífico. E ao Leste, o Oceano Atlântico. E falando sobre essa posição geográfica do México, a proximidade do México com o Mar do Caribe, nós chegamos à nossa oitava curiosidade. O México foi o sétimo país mais visitado do mundo. Em 2019, chegou a receber 45 milhões de turistas. E dentre esses turistas, a maioria, cerca de 80%, foram de turistas norte-americanos. A gente não pode esquecer que o México possui vários atrativos. Desde belas praias, como as praias da Península de Yucatán, antigamente muito visitada, Cancún. Hoje em dia, muitos turistas preferem Tulum. Além das praias, também tem um atrativo histórico-cultural. O México reúne inúmeros sítios arqueológicos, como o sítio arqueológico de Chichén-Tissá, no estado de Yucatán, que foi eleito uma das sete novas maravilhas do mundo, assim como o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro. O México também possui a universidade mais antiga da América do Norte, fundada em 1551, a Universidade Nacional do México, a UNAM. O México possui eventos culturais importantes, como o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos, celebrado no dia 1º e 2 de novembro, que foi escolhido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E sem falar na culinária mexicana, com seus tacos, burritos, guacamole. Uma curiosidade que a salada Cisa foi inventada no México e não na Itália. Lembrando que Cisa vem de César e César é o título de todos os imperadores do Império Romano. As cervejas mexicanas, o México é o maior exportador de cervejas do mundo e também o maior consumidor de refrigerantes, ultrapassando Estados Unidos e Brasil. E falando ainda de culinária, vamos à nossa nona curiosidade. Você sabia que o chocolate veio do México? Lembrando que o chocolate vem do cacau, que era cultivado pelos povos meso-americanos no período pré-hispânico do México. Os aztecas consideravam o chocolate uma bebida sagrada. Porém, eles não consumiam o chocolate exatamente como nós consumimos, geralmente adoçado, em barras, em bombons. Os meso-americanos bebiam o chocolate, que era considerado uma bebida dos deuses e era consumido pela realeza. Mas também eles comiam o chocolate misturado com farinha de milho, pimenta e mel. A palavra chocolate é de origem indígena, vem da palavra náhuatl, chocolatl, que pode ser traduzido como água azeda. E foi Hernán Cortés que levou o chocolate para a Europa, lá em 1528, sob o reinado de Carlos V, da Espanha. E os espanhóis adicionaram leite, açúcar e popularizaram a bebida durante a colonização na Nova Espanha. E em 1828, na Holanda, foi inventado o chocolate em pó. E até hoje o chocolate está muito presente na culinária mexicana, até mesmo em pratos salgados, como no mole, que é um molho típico mexicano, à base de chocolate para comer com frango, com carne, e que tem uma aparência que lembra um pouco a nossa galinha ao molho pardo. Quanto ao gosto, eu já não sei dizer, porque eu nunca aproveito. E aqui chegamos à nossa curiosidade número 10, que fala sobre o mundo dos esportes. O México será a sede da próxima Copa do Mundo de Futebol, lá em 2026, juntamente com os Estados Unidos e Canadá. Mas essa não será a primeira vez que o México tem o histórico de sediar grandes eventos esportivos, como, por exemplo, o México sediou as Olimpíadas de 1968, na cidade do México, onde aconteceu um episódio emblemático durante a cerimônia de entrega das medalhas, durante a execução do hino dos Estados Unidos, quando os atletas, os velocistas dos 200 metros rasos, os afro-americanos, Tom Smith, medalha de ouro e recordista, e John Carlos, medalha de bronze, eles fizeram um gesto erguendo, põe o cerrado, a saudação do Black Power, do poder negro, duas panteras negras, vestindo luvas pretas, no pódio, chamando a atenção do mundo, da luta pelos direitos humanos, dos afro-americanos, denunciando a segregação racial, o racismo, a discriminação, ainda muito fortes, muito presentes, nos Estados Unidos. Porém, mesmo assim, esses dois atletas acabaram expulsos dos Jogos Olímpicos do México. E o México já sediou duas Copas do Mundo de Futebol, uma em 1970, outra em 1986, e em 1986, a Argentina foi campeã. Mas em 1970, o Brasil foi campeão. O Brasil conquistou o tricampeonato de futebol, com a seleção que contava com nada mais, nada menos, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o eterno Rei Pelé, que infelizmente nos deixou no ano de 2022. Bem, essas foram, então, as 10 curiosidades sobre o México. Eu sou a professora Tatiana Tereza, esse é o canal Tempo História. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e acompanhar os vídeos que são publicados, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de seguir